É o Bruno Frença de Itaú, Castelo e Targinho, vai no mundo! Desde cedo ela teve que partir A vida forçou, não pôde resistir De favor viveu com o pouco que tinha Uns picos achava esperança sozinha Mas a luta dura o caminho estreito É o Bruno Frença de Itaú, até do Brasil para o mundo Deus lhe abençoe, moça Mariana Nas esquinas, uma nova chance encontrou, eu não sou Deus pra julgar a vida, muito lhe machucou Queria casar filhos, cria, sonhou Mas a dificuldade sempre apertava Na garganta o gosto amargo ficava Mas a fé em Deus nunca te esmoronou É o Bruno Frença de Itaú, até do Brasil para o mundo Deus lhe abençoe, moça Mariana Hoje ela brilha, o sucesso alcançou Mas as cicatrizes a vida deixou Com a força de quem nunca desistiu Cada sonho seu por Deus será ouvido Que essa moça vença a todos mostrou É o Bruno Frença de Itaú, até do Brasil para o mundo Deus lhe abençoe, moça Mariana Que a vida lhe traga o que sempre sonhou Que Deus abençoe, como ela rezou O caminho foi duro, mas a vitória chegou Essa é a história de quem nunca parou Do Brasil para o mundo, seu nome ecoou É o Bruno Frença de Itaú, até do Brasil para o mundo É o Bruno Frença de Itaú